Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a antecipação de parcelas do nosso queridinho Nubank. Você sabia que é possível ganhar desconto antecipando parcelas? Pois é, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, porém eu resolvi fazer esse vídeo atualizado porque aquele já faz um bom tempo, né gente? E por que eu vou pagar uma parcela antecipada? Por que eu vou fazer isso? Muitas vezes a gente tem o dinheiro para comprar algo e a gente quer um desconto à vista, por exemplo. Então a gente vai lá na loja, por exemplo, eu quero comprar um celular e eu quero um bom desconto à vista. Então, às vezes é questão de analisar, você pode, por exemplo, pagar parcelado e antecipar diretamente no nosso queridinho Nubank, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a antecipação no celular também, tá? Então, você consegue ganhar um desconto. Então, às vezes você precisa analisar, será que o desconto do vendedor da loja é melhor mesmo do que pagar antecipado pelo Nubank? Então, você precisa colocar na balança, ver bem certinho, porque o Nubank tem tudo muito explicadinho, a simulação é perfeita, então isso facilita muito. Então, por isso que serve a antecipação de parcelas e você ganha um desconto, gente, isso é maravilhoso, né? Desconto a gente gosta, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo novamente, esse vídeo atualizado para vocês. Muitas pessoas estão questionando também se é melhor deixar o dinheiro na Nuconta ou se é melhor pagar antecipado. antecipado. Na verdade, não tem muito o que falar, porque as taxas dos dois são bem parecidas. Então, realmente, assim, não tem muito o que falar. Eu posso até fazer um vídeo mais específico falando sobre esse assunto, mas eu acho que é tudo uma questão de analisar mesmo, sabe? Então, será que vale a pena eu já pagar? Ou será que é melhor eu deixar guardado esse dinheiro, porque eu posso precisar dele para outra coisa? Entende? Então, realmente, é tudo uma questão de análise. E o lado bom do Nubank é que ele tem tudo explicadinho no aplicativo. Então, como eu já falei para vocês, facilita muito, você consegue simular bem certinho quanto de desconto vai ter e aí fica bem mais fácil fazer essa análise, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona no aplicativo, tá? Eu vou colocar aqui para gravar a tela, só para vocês entenderem. Deixa eu entrar aqui no Nubank. Aí eu vou entrar aqui nas minhas faturas e vou escolher uma fatura. Por exemplo, a Vast Brasil, que é o meu antivírus, fugiu a palavra, é três vezes de R$22. Eu posso vir aqui em antecipar parcelas, continuar, e você vai ver, ó, duas parcelas igual a R$44 com o desconto R$43,80. Uma parcela R$22 com o desconto R$21,87. O desconto atual está 3,63% ao ano. Parece pouco, mas deixa eu pegar uma fatura um pouquinho maior aqui. Deixa eu achar aqui. Tem do seguro, por exemplo. Opa! Antecipar parcelas. Ó, de quatro parcelas, de R$1.481 vai para R$1.470. Então, ó, já são R$10,00 de desconto. Então, realmente, é questão de analisar, sabe, gente? É isso. Deixa eu fechar aqui. E o vídeo de hoje seria sobre isso, gente. Bem rapidinho. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão de antecipação de parcelas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu gravo o próximo vídeo. A gente vai conversando sobre esse assunto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!